Meninas, mas a gente tem que ter essa coisa de ir atrás, tem que ser um pouco vendedor também, né? Dos seus próprios projetos, se você quiser implantar isso, né? Então, enquanto criador, seja roteirista, produtor, diretor, você tem esse trabalho de vender o seu peixe para as outras pessoas, né? Seja tanto se você for fazer uma inscrição no edital, ou se você vai mandar para um festival, ou se você quer convencer um ator, uma atriz a participar do seu filme, que você não tem grana nenhuma de produzir, então a pessoa tem que entrar pelo projeto, né? Por querer participar daquilo. Então, você tem que ter essa habilidade de trazer as pessoas, de formar o grupo, né? De convencer... ... com o autor, produtor, diretor, até que ponto isso pode modificar esse roteiro. Eu acho legal você comentar, né, isso que a gente estava discutindo, né? Até que ponto seria legal você passar para eles, que a discussão era um negócio da porcentagem. Por exemplo, o computador a gente faz visando o lucro de pós, né? E até que o autor a gente pode modificar o roteiro de vocês, autores, ou não, né? Porque às vezes a gente dá a liberdade de como é que a gente não tem esse trabalho, né? E às vezes a gente acaba acompanhando o sete para justamente não matar a história e não modificar o que você fez, né? É, legal. É, então, justamente em algumas séries, né, em geral, sempre que tem alguém no roteiro que está no sete direto para a TV ou direto para a streaming, tem filmes que a gente vê um potencial maior, assim, né? Eu falo, pô, isso aqui pode circular festivais, isso aqui, talvez possa conseguir alguma coisa de cinema. O meu primeiro longa aqui foi o dia 2.0, porque como era romance adolescente, a gente tentou ir no lançamento em cinema. A gente chegou a passar em algumas salas lá do Itaú, da Augusta, passando em Brasília também. Mas, assim, sessões pontuais, mas já era alguma coisa, né? Já lançou tudo no cinema e aí, em seguida, que foi para a TV e depois para a streaming. Mas isso é uma coisa que vai de projeto para projeto, né? Então, tem filmes que podem ter uma vida no cinema, que podem, né, chegar um pouco mais...